Quando ela chega aqui na montanha Toda a galera se enrola com o salão A manhã tem no seu tempo de dançar Dançando junto a quem morra sem parar Quando ela chega aqui na montanha Toda a galera se enrola com o salão A manhã tem no seu tempo de dançar Dançando junto a quem morra sem parar E eu sinto jovem dentro do seu lugar Será que eu dou um jogo pra dançar com ela? Gente, quem diz não me deixa eu encostar Será que eu vou te achar uma passadinha pra dançar? Então eu vou te achar uma passadinha pra dançar Nós vamos no seuväção Não deixe a galera com o salão Não deixe a galera com o seu 있고 Será que eu poreio que você Já eu vou te achar uma passadinha pra dançar Não deixe a galera com o seu어서 E anto é umцо em um часто Toda você pode achar uma passadinha Que eu podéis achar uma passadinha pra dançar Aqui é melhor que o seu doce, não comer é muito melhor Mas porém me dança por de todas, a brincadeira me importa A porta é animada, nem coxina, sem a pastina pra dançar Na entrada da esquina é proibido coxinar É proibido coxinar, coxinar, 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 coxinar